Olá! Primeiro, a Márcio Guiné. Chamo-me Orneira Canebaca Loma. Eu tenho 17 anos de idade. Eu vivo na Loma, na Zona C, Vila 4. Eu estudo no Centro 2. Eu faço a 9ª classe. E a minha palavra gostava em português é obrigada. Eu sou Angola, em Higuitos, em Higuitos. Eu já estou com a qual eu estou. Eu estou com a minha vida. Eu que estou com a minha vida. Eu 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 estou com a minha vida. Ainda assim, essa é a equipe que ficou bem no meu direito. A gente só pegar uma equipe que prepara uma equipe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa equipe de bolsa não é ali, porque não é mais absurdo. Nessa equipe que vá para mim, nós vamos lá. Hoje você vai ver, você vai lá. Vamos lá. Vamos lá. O gente vai dando pra acessar. A gente não viu muito pression, e teve um grande raio que são tão esquecidas para a gente. A gente, nossa vida, mais o Brasil, essa vida é muito diferente. A gente ainda tem a oportunidade de viver com o Instituto Sagdiel Angola, a continuar entendendo e chamar.